E aí galera, beleza? Aqui tá falando o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo pessoal Estou aqui pra fazer uma introdução a essa nova série com o Miteiro Drezzi aqui no canal, beleza? A gente vai gravar uma série de Minecraft, tá galera? Eu sei Ai o Patife, eu dei o Minecraft e tal, velho, fica tranquilo, ainda vai ter GTA, ainda vai ter CS Ainda vai ter notícia, vai ter tudo normal, só vai ter mais vídeos para quem curte o Minecraft Mas eu posso garantir que realmente tá bem legal, mano, a série é totalmente maluca, né? Porque vocês imaginam eu e o Drezzi filmando o Minecraft juntos, tipo, mano, é uma loucura Então, pessoal, só que qual que é a parada? A gente não tem hábito de filmar o Minecraft, né? É a nossa primeira série em conjunto, então eu conto com a ajuda de vocês para dar o feedback da série, tá galera? Eu não sei se vocês querem que eu corte os melhores momentos, aí o que eu fiz? Eu assisti o vídeo, certo? Eu gravei 30 minutos com o André, vai sair a primeira parte agora A segunda parte ainda hoje à tarde e a terceira parte lá no canal do Drezzi Beleza? A gente vai explicar tudo durante o vídeo Eu não fiz corte porque não teve, por exemplo, aquele momento de minerar, aquela coisa chata, sabe? O vídeo foi inteiro dinâmico, inteiro de aventura Então, eu vou parar de falar, a gente fez toda uma estrutura, intro, tudo assim bonitinho, sabe? A gente, como vocês sabem, não é experiente nisso Mas eu conto aí com a opinião de vocês que gostam E você que não gosta, fique tranquilo, que mais tarde vai ter um vídeo que com certeza você vai gostar Tanto no meu canal, quanto no canal do André Então, não se preocupem, são 4h30 da manhã, eu preciso dormir Então, eu vou encerrando por aqui Fiquem com o episódio, espero que gostem Um abraço do Patife e vai lá Where's my money? E aí, galera? Beleza? Aqui tá falando o Patife e estou hoje com o Minecraft, pessoal Início de uma nova série, uma nova aventura E eu não vou passar por essa aventura sozinho Olha quem está aqui, Comico Que é você? É o mito dos bloquinhos, mano É a lenda dos bagulho quadrado, moleque É a quadradagem total E aí, Mr. Patife Field Mano, é a lenda das quadradagens Olha isso aqui, mano, é um cachorro rosa, velho Ele tem um nariz quadrado rosa e olha os quadrados O cachorrinho é um cachorro com uma tomada na cara Ele tem tipo o olhinho japonês, tá ligado? Olha que bonitinho Parece um cachorro de fósforo O que acontece se eu bater nele? Olha só, ele voa Tadinho, velho, você é muito cruel Eu só não vou te bater porque eu não sei os mods que tem Talvez você fique com náusea Mano, isso aqui tem muito mod, galera Foi um amigo nosso que fez pra gente Não tem como disponibilizar pra vocês pra download Porque são vários mods juntos Mas tem muito mod aqui, mano A gente nem tem ideia, tem tipo 30 mods, Patife Mano, são 48 mods, não são o que aparece ali no menuzinho? Nossa, são 48 mods, mano Isso aqui é infinito, velho Isso aqui é infinito A gente nem sabe o que tem pra fazer nessa porra Isso aqui tem muita coisa pra fazer nessa merda desse jogo E vamos lá que é nóis Isso tem uma árvore rosa aqui, velho E aí, qual que é a parada? Uma árvore rosa, né? É tipo algodão doce, velho Nossa, que bosta E é o seguinte, pessoal Como é que vai ser a parada? Vai ter episódio no meu canal Vai ter episódio no canal do Dreze Então, se você não é inscrito no canal do André O link tá aí na descrição E eles vão ser, entre aspas, sequenciais Mas vai ser um bagulho meio, tipo Várias aventuras separadas e tal Então, enfim Fica de olho A gente vai sempre avisando O próximo episódio aqui da introdução Deve ser no canal do André Certo? E a gente vai abrir o primeiro Lucky Block Que vai? Eu tô com medo Ok, ó Esse aqui é de um mod A caixinha do Mario Se você não conhece Se você não tá acostumado com Minecraft Não tem isso aqui no Minecraft original Esse aqui é de mod Parabra pra você, mano Eu tô com medo Isso aí pode vir uma coisa boa Ou uma coisa muito ruim Ai, ai, ai Ah, vê o feno Feno Muito feno Tá, menos mal Tá, é E o que que vamos fazer Nesse primeiro dia de aventura Patefield? Bom, a gente precisa construir Nossa casinha, né, mano? Nossa casinha A gente deu sorte A gente nasceu perto De bastante bicho aqui Então a gente vai ter comida De bastante cachorro rosa Cachorro rosa A gente vai comer carne de cachorro rosa Não mata ele sem espada, maldito Mano, tem muito melhor Mano, tem vários, velho Dá pra... Então foda-se Eu vou construir aqui já A primeira... A primeira bagagem Ô, André Você tem noção dos básicos Tem um negócio ali que... Sim, não, mano Eu acho isso Eu falei, velho Só a lenda dos bloquinhos Tem um negócio ali na frente Tá me deixando curioso, mano Tem um paredão lá Que eu quero ver o que que é Vamos lá ver primeiro? Vamos, pera aí A gente acha alguma coisa Bala lá pra matar a gente Eu já peguei umas madeirinhas aqui É, então pega uma espadinha Só eu tô sem comida, velho Ah não, tem uns repolhos aqui Beleza, eu vou comer esses alfazes Mano, tem um monte de porro De cachorro ali Deixa eu só marcar o ponto aqui É... Adicionar um waypoint aqui Ah, nem é nada Já fui livre, nem é nada Nossa área Porque aqui a gente manda Ah, e o nome da série, pessoal O nome da série, obviamente, né? Que são os mitos caçadores, jovens Pois é Eu coloquei um ponto aqui Você consegue ver o ponto que eu coloquei ou não? Não, né? Não Tá, beleza Então depois dá uma marcada Não, não, senhor Pra gente não... Ok, deixa eu fazer... Eu fui lá ver o que que é Não tem nada demais, não Tá, demorou Eu tô... A gente vai fazer o basicão então Aqui, pessoal E vamos pegar madeira E construir uma casa por aqui mesmo, né, André? Acho que é a melhor ideia Muitas madeirinhas Vou pegar vários paus Bora Você fez o machadinho Vários pauzinhos aqui Vai quebrar na mão Não, tô pegando madeira Tô pegando mais madeira aqui Pra poder fazer alguma coisa Você é muito macho Vai, joga na minha cara, Patife Joga na minha cara essas madeiras Oh, yeah, baby Joga os pau na minha cara Deixa eu... Deixa eu... Deixa eu... Deixa eu... Deixa eu... Joga os pauzinhos na minha cara Ah, que delícia, cara Aí... Demorou Aí, garota Aqui, ó Já peguei algumas Já dá pro gasto Já dá Mano, tem até alface aqui, velho Sim, olha isso Pega os alfaces A gente cozinhar Tem um mod de cozinha, velho Dá pra gente fazer virar... É um The Sims esse caralho Né? Virou um The Sims com cachorros rosa Tá, e eu vou construir já a primeira picareta Pra gente ir lá pegar pedrinhas também Eu também E já começar a fazer o forninho Ó, coloca dois aqui Ah, André Aqui, já vou fazer um... Muito minecrafter você Bagulhinho aqui Muito... Nossa, mano Eu sou bala, velho Nos minecraft Eita, porra O que é isso aqui? Tem a bebê Eu posso ter um bebê com você? Eu posso pedir pra casar com você, André É sério Nossa senhora Esse é o objetivo da série, mano Pra gente conseguir Uma mansão Pra gente casar E viver feliz pra sempre Demorou Que moça Eu que se eu clico com o botão direito Eu posso pedir pra casar Ter um bebê E pedir o divórcio também Afinal de contas, né? Deixa eu ver Eu não consigo Põe na mão É, põe a sua mão E clica no botão direito em mim Nossa, eu quero muito ter um bebê com você Eu não vou aceitar casar com você Mano, como é que a gente teria um bebê? A gente é uns dois Não, mas eu não quero compromisso Eu só quero ter um bebê, meu Não é que maldito Você não quer me amar eternamente? Olha, André Tem uma... Tem uma... Uma primeira dungeon aqui, viu? Vamos começar radicalizando? Deixa eu... Não, vamos, vamos Não, não é dungeon não Só uma caverninha Caralho, que minério é esse? Qual? Copper Ah, se não me engano Tem uns negócios que dá pra fazer Com essa bagaça aí, velho É, tem espada Ah, mas dá barra Ah, vai Não, mas... É que você vai ver que tem muita coisa inútil Nesse modpack Deixa eu pegar É, uma caverninha pequenininha Deixa eu ver se dá pra pegar o Copper Ó, dá pra pegar o Cooper já Ah, moleque Aí sim, já vai começar com espadinhas E coisas de Cooper Eu não sei se é bom Mas foda-se E o Cooper é bala? Cara, deixa eu ver É, deve ser melhor do que pedra Eu acho, né? É Ó, a picareta dá 4 de dano de ataque Não quero saber A espada dá 6 de dano de ataque E essa aqui dá quanto? É, tem que ser resistente É, dá a mesma coisa que a de pedra, então Ah, então foda-se Ah, é uma bosta Deixa eu pegar umas pedrinhas aqui E já pegar uns carvões Carvõezinha Puta boa Eu tô pegando o Cooper aqui Mas o ideal é a gente pegar pedra mesmo Pra fazer o forninho E derreter o Cooper, né? Não adianta nada pegar essa merda aqui O forninho caiu Ai, eita, Giovana Ah, tem argila aqui Puta, esse bagulho é chato pra caralho Ó, tem chumbo Caralho, que irado, velho Nossa, quantas coisas Eu não sei nem o que fazer Eu vou ficar só na pedra mesmo As pedras no caminho eu fumo todas Vou só ficar na pedra Beleza É uma série de boas influências Vou ficar só na pedrinha A gente destruindo a caverna Deixa eu... Nossa, tem algum bagulho da hora lá em cima Em cima disso aqui? Eu acho que, tipo, nem compensa a gente fazer uma casa aqui por enquanto, né? A gente tem que andar por aí e ver o que a gente encontra E depois, quando a gente tiver uma coisa da hora, a gente faz uma casa, né? Ah, mas é verdade Então vamos pegar comida pra caralho A gente acumulou um pouquinho de pedra e tal Puta, não Peguei nada de pedra É, a gente sai andando por aí Que o bagulho é louco Que a gente vai enfrentando Você tem que fazer uma espada, pelo menos, de pedra E cozinhar várias paradas, né? Você tem coisa pra fazer um forno aí? Eu vou fazer duas espadinhas aqui Não, faz o forno Eu vou fazer um forninho Beleza Aqui Forninho Nossa, a gente tá muito brincando de casinha, né? Eu vou matando os porcos Aí eu vou colocar o forninho aqui em cima do bagulho pra ele não cair Pra ele não cair, eu vou dançar Desce isso Ah, mas tem uns goblins ali no canto Será que eles têm alguma coisa? Ou não? Peraí, deixa eu... Eu estou me armando Vou... Você tá matando os porquinhos aí? É, na verdade eu caí na água Caralho, tem alguma coisa muito pegando fogo lá na frente Sério? O que que é goblins? É uns bichinhos verdes Esquisitinhos Não joga Eles estavam ali perto de uma árvore Puta, eu tô com bastante fome, velho Eles estavam por aqui, ó Mas sumiram, filha da puta Sumiu não, ele me deu Nossa, já anoiteceu, mano Será que ele é agressivo? Ah, não, ele não é agressivo, não Já anoiteceu o bagulho Caralho, fudeu, velho A gente vai ter que sobreviver aqui Ah, que da hora, dá pra ver a energia dos inimigos É, agora tem lifenho, tá lindo Deixa eu ver esse aparato no mod Nossa, tem muito mod irado, velho Tem esse do mapinha Estão jogando muito louco aqui Nossa, eu dropo a bacon, mano Nossa, hoje a junta vai ser por minha conta, hein, rapaz A gente tem que aprender... Velho, a gente tem que fazer uma casa Só pra montar uma cozinha Pra fazer umas comidas da hora, velho Fazer a... Ah, como é que é a cozinha dos monstros? Eu vou ser a dona de casa Socorro, socorro, né Tem esqueletos ali no canto Aí, zumbi, esqueleto Nossa, nossa, nossa Sujou, sujou Nossa, espero que o zumbi não me deixe daquele jeito Ai, ai, eu te dei uma espadada na bunda, caralho Ai, ai, mano Não faz isso não, velho Você vai morrer Eita, tem bichinho verde Não vou não Não, o goblin não ataca Ele é de boa Ele é... Ele é da paz Pra que que serve esse goblin? Não sei, velho Eu quero muito tentar matar ele Mas tô com medo É tipo... Pra gente brincar de hobbit? É, é mais ou menos isso Eu tô morrendo de fome Que bosta De comer carne crua Pera aí, eu tô com várias carninhas aqui Vamos lá cozinhar, mano Vamos Eu comei uma coisa que eu não tava conseguindo correr, velho Né, eu tô vendo Isso que é brincar, construir cozinha Trocar o azuleiro É, mano Fazer uma cozinha Enquanto você sai pra castar E ficou cozinhando Que é muito mais bala Ó, coloquei as carninhas ali Você põe o carvão aí Que eu não dei o carvão Ih, caralho, creeper Ai, eu não peguei o carvão lá Não é creeper, não Ai, não sei Tem um ali na frente Eu vou fazer um... Porra, eu tô sem... Caralho, eu tô com tomate aqui também Nossa, mano Eu sou muito dano de casa, meu Você tá com tomate, ó Não deixa eu chegar perto de mim Que eu tô fazendo uma picareta Ai, 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 ai Esqueleto, esqueleto, esqueleto Ai, caralho, 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 caralho Puta, eu fiquei naquele bagulho Ficou aonde, filho? Puta que pariu Aonde? Naquela parada de que a tela fica tremendo Que dá vontade de vomitar Oh, damn A gente precisa aprender Que modo que faz essa porra Mano, eu consegui um arco, velho Nossa, eu tô quase morrendo Um hit eu morro Um hit eu morro, Patife Eu não consigo andar Porque eu tô com aquele bagulho Eu vou morrer Eu tô com fome Tem muitos bichos perto de mim Penis Um coração, eu tenho Eu tenho um coração A aranha tá chegando Pega aranha, pega aranha Pega aranha, pega aranha Eu não consigo correr Eu não consigo correr Eu não consigo correr Não Peguei, ai, esqueleto Tras de você, esqueleto Nossa, alguém tirando flecha em mim Eu vou morrer Eu também vou Meu Deus do céu Eu acho que a gente devia ter feito uma casinha, né Eu também acho A gente devia muito ter feito uma casinha Peguei o esqueleto Matei mais um Caralho, eu tô muito matador, velho Sério Nossa senhora Eu tô sem Tô com uma Nossa, tá vindo outro esqueleto aqui em mim Meu Deus do céu E zumbi na frente Ai, tomei uma flechada no cu Eu vou morrer Nossa, essa porra não some, mano Essa porra não some, velho Vem cá, vem cá, vem cá Vamos esconder em algum lugar Mano, vamos construir um buraco Ai, ai, o Goblin aqui Ele não protege a gente, filha da puta Eu tô no meio das árvores aqui Vem cá Bicho, peraí Que agora eu tô recuperando minha vida Eu vou voltar lá Tem zumbi atrás de você Peguei mais uma face aqui Pra garantir a janta de amanhã Mano, eu acho que eu dropei minha comida, velho Tem nenhum atrás de mim, ó Mano, eu dropei minha comida, velho Você colocou outro dentro da fornácia Dentro da fornalha Ah, é verdade Nossa, agora vem Agora vem, zumbisão Agora eu quero treta Agora eu quero treta Que agora eu tô pica, neguinho Segura porque eu tô com o Pernacoba aqui, velho Caralho, mano Que noite tensa Agora Pô, a primeira noite tá sendo foda já, hein, moleque Caralho, moleque Seguramos uma ordem de zumbis aqui, rapaz Passei aqui Ok, agora eu vou lá pegar umas pedrinhas Bora Quer dizer, não Na verdade eu vou pegar carvão Você conseguiu assar a massa? Pra gente fazer a comidinha aí Que merda Eu vou lá pegar o carvão agora Peraí Tá Eu tava sem picareta de pedra pra pegar ele Demorou não Ih, caralho Ih, sujou Tá, spawnaram 15 esqueletos aqui Eles viram a gente? Acho que não Aqui, ó Tem uma caverninha aqui, ó Vem cá Meu Deus Você me veram? Tá, tô indo Aham Tô te vendo Tá, me vendo? Tá, me veram? Tá Ah, mas nessa caverninha acho que não tem É, vamos por aqui, ó Escondidinho mesmo Bora E naquela dia já tem uns carvãozinhos na entrada Qualquer coisa a gente se esconde lá dentro mesmo Caralho Aí, ninguém viu, ninguém viu, ninguém viu É nóis Viu Nossa, tem morcego? Meu Deus Ele tá ali atrás de você, velho Ele parou na água É um só, um só Cadê? É um só, é um só Ai, caralho, ai, caralho, ai, caralho Deixa ele ir, deixa ele Ele tá entrando, ele tá entrando Pega ele de surpresa Ai, meu Deus, meu Deus Vou morrer, vou morrer, vou morrer Não, não vou não, matei Boa Nossa, tô muito morto Tô indo aí também Peraí que eu tô pegando os carvãozinhos aqui Mano, tem um esqueleto com um arco encantado ali, velho Dá um Dá um cover aí que Putz, pior que pra entrar nessas partes aqui Tem que iluminar, ó Pra tirar, senão vai ficar escuro pra caralho no vídeo, mano Putz, você aumentou Toda vez que entrar numa caverninha assim, tem que iluminar Eu coloquei o brilho no máximo mesmo assim Na hora do vídeo, fica aí muito escurão É, a gente vai ter que pegar um mod de brilho também Tem um que dá brilho, depois a gente fala com o Seeker E o Eros tá com flechada na cabeça, tá lindo Cadê você? Tô, tô fora da caverna aqui Vamos lá, peguei vários, vários bangs agora Cuidado aí, tem um esqueleto com um arco encantado Eu achei que tinha, tinha mais mobs diferentes Não tem não, né, mano Tipo, por enquanto, pelo menos que aparecem randomicamente Só os padrões mesmo É, o Roby Goblin é novo, né? Ah, mas não é mob, né? Ele nem ataca a gente É, ele é uma bostinha, mas... Mas eu acho que vai aparecer mais É que a gente spawnou aqui, né, velho? Boa, garoto Nossa, que alívio, cara Mano, pior que eu devo ter... Ah, amor, a gente tá saindo Tem madeira pra caralho aqui Porque a gente não vai construir a casa, né? Não, aqui não A gente conseguiu sobreviver a isso aqui, mano A gente consegue sobreviver a qualquer coisa, velho Demorou Colocar todas as carnes ali, depois a gente divide daí Tem dois esqueletos e... Quatro carninhas Ai, ai, zumbi, zumbi Flechada, rapaz Os zumbis tão chegando Sujou, sujou Caralho, o arco é muito forte, velho Meu Deus Ele tava trazendo uma florzinha pra gente E você matou ele, mano Acho que era boa vizinhança Ele veio só recepcionar, gente Caralho, como você é sujo Vai, pega aí e come Já que você tá quase morrendo, mano Já pega aí e come Ai, peguei muita, caralho Não foda-se Nossa, que alívio, cara Pega ele, depois a gente divide Como você é cozinheiro, cara Falei, mano Eu sou o dono de casa Ai, ai, ai Barulho de zumbi Mano, que noite tensa, velho Vamos ficar aqui Um protege as costas do outro Eu não vou dar as costas de uma banana, velho Mano, tá tenso, tá tenso mesmo Vou colocar nessa tela aqui Ficar mais radical, ó Mano, tem uma aranha ali Mas tá tranquilo Porra, não fica de dia nesse jogo desgraçado, velho Meu Deus Não E não dá pra ver o horário Tem que fazer um relógio, né É, caralho Ah, tá tranquilo Acho que a gente vai sobreviver Será que nesse mod aqui Tem como a gente ter um dragão? Cara, não sei Tá aí voando, caralho Vai ser uma boa ideia Que louco, mano A gente mal sobreviveu a primeira noite A gente quer um dragão É da hora humildade É da hora humildade da galera Ó, assim que amanhecer A gente vai pras montanhas lá, ó Lá pro... Pra que lado? O que é aquilo lá? É o sul? Não sei porque lá Não aparece no minimapa Ou pra onde eu tô olhando lá, ó Pra gente achar Pra aquele lado Pra gente achar a ovelha Pra pegar uma caminha já, mano Ah, é verdade Porque a gente não tem safe point, né A gente precisa pegar... É, meu Antes de construir a casa A gente precisa matar a ovelha Não vai daqui a essa porra aqui Que tem aqui no canto Tem uns negócios diferentes Ah, respi-berry Ah, mano Chega de cozinhar carne Depois a gente cozinha mais É, eu tô com uma aqui Acho que dá pra segurar É, eu tô com um oito aqui Pega aqui quatro, então Beleza Aí, três, cinco Show É, eu tô com uma aqui no canto É, eu tô com um oito aqui no canto